Fala família, tudo bem com vocês? Bom dia Desculpa, eu tô passando aqui Desse jeito, né? Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Robert Sacramento, vocalista da banda Kitiluzão, deixou um vídeo em suas redes sociais Bastante emocionado e também vou trazer Pra vocês uma notícia envolvendo a turma do Cangaceiro Eu vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês Logo após a vinheta, aqui quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Easley Ronda a vinheta e vamos a O vídeo Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês Sobre a rochadeira é um caso que aconteceu Bastante engraçado com o Dan Ventura Dan Ventura estava fazendo parte do Tinder Como assim Emerson? Isso é verdade, né? Não rapaziada Alguém criou um perfil fake com o nome de Dan Ventura Com o nome de Dan Ventura não, com a foto de Dan Ventura E colocou outro nome, com o nome de Gustavo Rapaziada, e assim Dan Ventura ficou muito indignado com isso O cara falou que lá no Tinder Ele só tinha 29 anos Dan Ventura falou que tem 29 anos Não sei se é verdade Mas enfim, isso foi um caso muito engraçado Vou deixar a foto aqui que o Dan Ventura deixou lá em suas redes sociais A outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês Sobre a rochadeira é que turma do Cangaceiro Teve seu show cancelado na cidade de Lhéus No sul da Bahia, no último fim de semana Uma coisa muito triste aí Sobre esse Covid-19 que ainda tá aí Alguns shows aí estão O governo está cancelando tudo Então é uma parada muito difícil aí Que vem acontecendo nos últimos dias aí Com o governo da Bahia E os cantores não estão muito gostando dessa situação não Pra quem tá perguntando se eu tô em Lhéus amanhã Infelizmente, né? Eu já sabia já, mas O evento foi cancelado Devido à pandemia Então, mais pra frente Outra data A gente vai remarcar de novo Beleza? Então, rapaziada de Lhéus Estava esperando nós aí Um beijo no coração E eu tô com saudade, pô Em breve nós tá aí Tamo junto Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Foi isso que turma do Cangaceiro falou Mas deixa aqui nos comentários Se você acha Que o Shows deve voltar agora Ou deve esperar essa vacina sair Pois o seu comentário Ele é muito importante Alucanga, tamo junto Você é demais A outra notícia Que eu vou mostrar aqui pra vocês É que Robert Sacramento Vocalista da banda Kitilusão Usou suas redes sociais Mas também seus stories Lá no Instagram E deixou um vídeo assim Uns stories Bastante emocionado Com a repercussão Do seu novo CD Vamos ver Fala família Tudo bem com vocês? Bom dia Desculpa Eu tô passando aqui Desse jeito, né? Boa Feliz demais, né? Demais O mesmo senhor não sabe Minha felicidade É a felicidade de pessoas Que vêm Do baixo, né? Lá do interior Saber chegando assim Conquistar o seu espaço Sem desmerecer ninguém Sem fazer um mal E sempre Eu tava lembrando aqui Das coisas Que eu já passei O que eu passo ainda, né? Mas é maravilhoso, cara Tudo que ele agora era Meu velho Mas meu velho tá lá de cima Olhando tudo Então muito obrigado Vocês aí de coração Vocês não sabem Eu tô aqui De novo Mas tô Ferido E é isso aí Sua felicidade Eu quero o batalhador Vou sempre tá Buscando, buscando E procurar sempre Se aperfeiçoando Cada vez mais E tentando Porque A gente Não desiste não Desistir Então Muito obrigado De coração Esse CD tá Meu nome com o nome Bom dia, viu? Pois é, rapaziada Como vocês viram Robert Sacramento Bastante emocionado Se você ouviu O CD novo da banda Kit Ilusão Deixe aqui nos comentários O que é que você achou Desse novo CD Na minha concepção O CD tá muito top Vai ser um CD Assim que vai tocar Bastante aí Nos paredões Mas enfim Minha opinião aqui Meio que não vale Quase nada Sua opinião É que vale muito mais Que a minha Então deixe aqui nos comentários Bom gente O vídeo é ficando por aqui Se você gostou É só deixar o seu like Se inscrever no nosso canal E ativar o sininho de notificações Se você gostaria de obter o conteúdo Esse é só me seguir Nas minhas redes sociais Aqui Na minha página No Facebook E no meu Instagram Onde lá eu estou postando Notícias em primeira mão Muito obrigado E tamo